Nesse último dia 12, aconteceu o tão esperado show com o cantor Lobé, que reuniu milhares de pessoas para prestigiarem o último dia de show da 29ª Expo Vale. Em entrevista, o cantor fala sobre o carinho que sente pelo estado do Mato Grosso e deixou um recado para a população juarense. Sempre maravilhoso a gente estar em Mato Grosso, Mato Grosso é um estado que sempre abraçou minha carreira desde o início. E Joara já, alguns shows já que eu fiz aqui em Joara dessa vez, participando desse rodeio e a gente fica feliz demais. Feliz demais pelo carinho que a gente recebe, pela energia da galera, do público, sempre essa receptividade. Então, para a gente é maravilhoso, maravilhoso estar participando, ainda mais numa festa do Peão, que é a festa mais sertaneja que tem no Brasil, é o rodeio. Então, estou feliz demais. E qual que é a sua expectativa para o show dessa noite? A expectativa é mil por hora, a gente está com trabalho novo, gravamos o DVD de 10 anos em março, então tem música nova no repertório, é um show novo, show de 2023. Então, acho que é muita novidade, muita coisa boa, muita música legal, músicas animadas, tem um pouquinho de sofrência também, tem muita gente que gosta. E tenho certeza que a galera vai curtir bastante, espero que o pessoal se divirta bastante hoje. Agradecer a todos os organizadores, agradecer o Felipe, agradecer a todo mundo que fez parte da organização da festa, agradecer a cada um dos presentes. E dizer que é uma felicidade, está voltando a Joara e a gente espera voltar mais vezes. Sei, caiu uma ficha, você fez a escolha errada, longe de mim não quero te induzir a nada. E ele é Zé Mané e não entende nada de mulher, é, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta, você é montaria pra aquela carroça, tá viciada na frigada nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta.